Música Chegou a hora, solta o som 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 Se vocês não sabem disso, vocês podem ver O evento do calendário Que nós já vimos hoje E vocês podem ver aqui, aqui nós temos Bundle, Retrack, Root Box E outros outros Aqui nós temos daily BATS, E depois E agora Que assim? qualcos Por de사 aqui Esmeralda 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 Música Esmeralda Esmeralda E vocês podem ver que o custom room também é um match com a friend E o top of event vocês podem ver que é uma opção E o op é um emote E o emote é muito bom E o emote é muito bom E vocês podem ver que o time em 200 diamond é uma em 500 Chegou a hora, solta o som E vocês podem ver que o nosso classical drink não esteja Chegou a hora, solta o som 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 Chegou a hora, solta o som